Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou dar algumas dicas aí para você acabar com a obsessão que você sente por alguém. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, né, em bot informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Às vezes o que a gente sente por uma pessoa não é exatamente amor e sim obsessão. Você está ali com a sua mente fixada naquela pessoa, não importa o que ela faça, às vezes a pessoa até te despreza, te rejeita e você continua ali. Isso pode ser uma obsessão, tá? E não é legal ficar obcecado por ninguém, né? Então eu vou dar aí algumas dicas para você simplesmente acabar com isso. E a primeira dica é você trabalhar aí a questão do seu amor próprio. Ninguém pode satisfazer as suas carências, as suas questões emocionais, a não ser você mesma. Você não pode delegar isso a terceiros. Então trabalhe bastante aí o seu amor próprio. Como fazer isso, né? Se conhecendo mais, você pode fazer terapia, tendo tempo para você mesma, fazer coisas que vão te dar prazer, ler um bom livro, ter tempo para cuidar de você mesma, da sua beleza, fazer uma hidratação no cabelo, passar um dia no spa. E aí cada um vai ter as suas formas aí de trabalhar essa questão, né? Você tem que se conhecer para ver qual forma, qual é o melhor caminho para você. Mas não delegue para o outro satisfazer as suas carências emocionais, sabe? Porque isso não dá certo. O próximo item que está atrelado ao primeiro é desenvolver a sua autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima têm uma probabilidade maior aí de ter possessividade, de ter obsessão. Então você tem que buscar se amar em primeiro lugar, né? E entender que você é merecedora de um grande amor, de viver uma história bacana, de estar com alguém que queira estar com você, né? Porque tem pessoas que quanto mais é rejeitada, mais a pessoa está ali, né? Não, queira uma pessoa que queira estar ali junto com você, não alguém que fica te rejeitando, te pondo para baixo, com palavras, com atitudes, com ações. Então essa questão da autoestima é fundamental, porque quando você tem uma boa autoestima, você não aceita esse tipo de situação. Você sabe que você merece mais e merece o melhor de um homem. A próxima dica é trabalhar as suas inseguranças, né? Confie nas suas habilidades, nas suas capacidades. Você é uma pessoa aí que tem talento para fazer diversas coisas, que tem potencial. Acredite em você. Porque quando a gente também é uma pessoa mais segura, segura do que podemos fazer, do que podemos realizar, do que somos de fato, a gente não aceita esse tipo de coisa. Não aceita homem simplesmente fazendo e acontecendo na nossa vida, fazendo uma bagunça na nossa vida. A gente quer uma pessoa que venha para somar as nossas capacidades, as nossas habilidades. A próxima e última, mas não menos importante, é não tente controlar o incontrolável. A gente não consegue fazer com que ninguém goste da gente. Isso é o que acontece de uma forma natural ali, né? Não tem como. A gente pode controlar o que a gente sente, mas a gente não pode controlar o que o outro sente. Então, eu tenho um domínio próprio, eu controlo as minhas emoções, eu posso trabalhar para ser um ser humano melhor, cuidar de mim, ter qualidade de vida. o outro não quer, ele também tem o direito de não querer, né? Sentimento não é assim, infelizmente. O ideal seria, eu gosto de você, você gosta de mim, dá um macho. Só que às vezes a vida não é assim. Eu gosto de você, você não gosta de mim, você gosta do outro, e aí eu tenho que lidar com isso. A melhor forma de lidar com isso é aceitando, né? Que o outro não gosta, não está na sua, não está afim de você, e cuidar da sua vida. E se amar, fazer um curso, ocupar seu tempo, porque também quando a gente fica sem atividade, a gente fica pensando muito na outra pessoa. Então, ocupe bastante seu tempo, coisas produtivas, seja produtiva para a humanidade, né? Use seus talentos, suas habilidades para fazer algo em prol do outro. E aí, com o tempo, você vai desencanando, e isso não vai mais te atacar, atacar da forma que te ataca, né? Eu sei que é difícil, porque quem nunca gostou de alguém, não foi correspondido, né? Você não vai ser a primeira, nem a última pessoa. Então, larga desse cara, não fica mais obcecada, e parte para a outra. E você aí de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim, aqui embaixo, isso é mega importante, para o crescimento do meu canal, no YouTube, aquele botão que você falou por aqui, se inscrever, você é apenas um clique, você já estará inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante, aqui na paz. E até a próxima. Tchau.